Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim responder uma tag criada pela Bianca Cereja. Olha que nome lindo. O nome da tag é Amor Cheiroso, né? E eu fui tagueada pela Edi Façanha e pela Raquel Mota. Muito obrigada meninas pelo carinho, muito obrigada mesmo. E eu vou deixar o link dos canais aqui das meninas no box de informação, tá bom? E vamos começar, né? Primeira pergunta, qual foi o seu primeiro perfume, né? O seu primeiro amor de perfume? Meu primeiro amor de perfume, assim, que eu me apaixonei e até hoje eu não consigo ficar sem, gente, esse perfume. Já tem alguns meses que eu estou sem esse perfume, né? Pra falar a verdade e eu já estou assim, ó. Ai, meu Deus, como eu quero. Mas eu tenho que esperar quando eu for para o Brasil em adquirir novamente, né? Adquiri-lo novamente. O primeiro perfume, né? Que foi esse aqui, o Oda Clorofila. Eu ganhei de presente da minha madrinha de batismo nos meus 15 anos de idade e daí eu não consigo ficar sem. Eu tenho esse tequinho aqui, eu não sei onde está o frasco original, né? O frasco real, mas está por aí perdido. Mas esse perfume aqui, gente, é inacreditável. Que cheiro bom esse perfume tem. É um perfume fácil, fácil de presentear. Tanto para pré-adolescência, vida adulta. É um perfume que não tem gênero. Vai com tudo. Qualquer ocasião, se você gosta de perfumes suaves. Eu realmente, eu gosto de usar ele pelas manhãs ou para dormir. É um perfume, assim, alegre. Um perfume que... Um cheiro de aconchê, um cheiro de balanço de rede. É uma delícia. Eu ganhei nos meus 15 anos, mas esse perfume me vem... Boas memórias ali nos meus 16, 17 anos, quando eu participava da catequese. Eu fui professorinha aí de pré-catexismo. Me remete a crisma, grupos de orações, grupos de cânticos, assim, da igreja católica. Maravilhoso. Saudade da minha paróquia. São Marcos, né? Do Rio Grande do Norte e do Natal. Que amor por esse cheirinho. Eu gosto da minha fase, quando eu era coroinha da igreja. Gosto. Dois. Cite um perfume e um momento em que ele marcou a sua vida. Com certeza é o Coco Noir, Coco Noir da Chanel, né, gente? Esse perfume marcou o nascimento do meu filho. Ganhei ele na maternidade e amo demais, demais esse perfume. Três. Quais são os perfumes que te rendem elogios, né? Aqui na Europa as pessoas não têm esse hábito de estar elogiando ninguém. Cada um é no seu quadrado. Porém, uma vez ou outra eu consigo, assim, alguns elogios, né? E alguém me elogiou já com esse perfume. O Alu da Chanel. Maravilhoso. Gosto bastante. Esse meu aqui é o Ed Parfum 100ml. Amo. Outro perfume que muitas pessoas me elogiam. Esse daqui é o campeão de elogios, viu? Na minha coleção. De todos os meus perfumes, esse daqui bate o recorde. Que é o Faroay Infinity. Gente, é incrível o quanto as pessoas gostam desse perfume. Esse meu aqui é 50ml e ele é Ed Parfum. Porque eu comprei aqui já na Europa. Viste daqui? Eu não sei quantos frascos é. De quantos frascos já usei. Mas esse, ó. Ed Parfum. Não dá pra ver, né? Mas, enfim. É maravilhoso. Esse daqui já adquiri na Havan, Europa. Por isso que vem dizendo Ed Parfum. Ah, outro perfume que me rende elogio. Mas eu entendo que algumas pessoas dá dor de cabeça. As pessoas arrancam a cabeça e saem correndo. A milha é isso. É o Femme da Havan. Que delícia esse perfume. Maravilhoso. E eu gosto, gente. Eu gosto muito. Esse perfume já me deu dor de cabeça sim, viu? Mas, no dia que eu estava usando ele. Estava um dia de sol. E eu estava tomando um vinhozinho, né? No sol. Então, a gente nunca... Eu mesmo não boto desculpa no perfume, não. Né? Ai, tá descontando no perfume. Deu dor de cabeça. Eu prefiro botar na bebida. A culpa foi do vinho. Não foi do perfume, né? Outro perfume que é esse campeão também de elogios. É esse aqui, ó. La Panthere de Cartier. Um perfume mais elegante da minha coleção. Então, eu posso dizer, né? Gosto, viu? Desse bichinho. La Panthere de Cartier. Esse meu aqui é de 30 ml. Maravilhoso. Próxima pergunta. Se tem um perfume mais barato da sua coleção para o dia e um perfume mais barato para a noite, né? Eu tenho um perfume aqui, gente. Ele é recente na minha coleção. E eu paguei em 150 ml. Eu paguei 17 euros. Baratex, viu? Muito gostoso. Ele é um cítrico leve adocicado, floral. Muito bom. Esse aqui é da Calvin Klein, ó. Muito gostosinho mesmo. É um perfume que minha mãe gosta muito, viu? Outro perfume aqui, para a noite, baratex. Esse daqui eu já paguei em valor em real, que foi 32 a 34 reais. No sacolão, né? E 90 ml. Eu amo esse frasco, esse detalhe. Essa tampa. O líquido, né, gente? É lindo. E o... A potência, assim, o cheiro dele é lindo. E o borrifador, gente. Chega, vai. Xiii, ó. Olha que bruma. Ai, não sou de fazer isso. Que desperdiço a perfume. Ai, que delícia, gente. Ai, fica todo aqui, sabe? Ele não tem boa fixação na pele, viu? Nenhum dos dois. Mas são perfumes, assim, que eu gosto mesmo deles. Ai, que delícia, que delícia. Ai, estraguei duas borrifadas de perfume. Oh, meu Deus. Ah, cinco. Qual é a sua opinião sobre perfumes contra tipos similares? Gente, minha opinião é... Eu não tenho preconceito nenhum, sabe? Eu tenho aqui vários. Tenho vários dupes aqui. Eu amo todos e uso. Uso realmente mesmo. Todos os perfumes... Ai, que delícia. Todos os perfumes que eu mostro no final de semana, perfumes usados da semana, né? São perfumes que realmente eu usei. Eu não gosto de estar repetindo um perfume, assim, durante a semana, sabe? Assim, o perfume que eu usei hoje, amanhã eu também uso. É raro os dias que acontece isso. E eu gosto mesmo... Tem que respeitar mesmo, porque a gente tem que ir de acordo com aquilo que o nosso bolso pode pagar, né? Essa é a realidade. Mas eu não gosto de escutar comentários assim, ai, que esse perfume, o similar é melhor que o original. O similar é mil vezes melhor que o original. Pode ser na sua pele. Na minha não é, né? Porque, gente, pra isso leva tudo um estudo pra fazer um perfume, né? O perfumista também não vai ser bobo, não vai ser lerdo de realmente dizer as notas que colocou, a porcentagem de cada essência de tal, né? Que colocou no perfume pra vir um bonitinho aí e fazer um similar e dizer que é bem melhor. Isso não existe, né? Não existe, né? E o trabalho que teve atrás, né? O perfumista levou, né, gente? Não é assim também, não. Então, eu uso tudo. Eu não tenho preconceito nenhum. Uso do mais barato ao mais caro. O importante é estar cheirosa. Então, eu sou dessas, né? Enfim. Seis, né? Tudo que leva a perfumes similares é uma polêmica. Então, eu não quero me aprofundar. Seis, né? Quais os perfumes contratipos similares favoritos que você usa ou já usou? Gente, eu tenho vários, né? Eu vou mostrar aqui alguns pra vocês. Um perfume bom que eu gosto é esse aqui da Zara, o Bridget Rose. Maravilhoso. Um perfume similar ao Narciso Rodrigues For Her. Ai, como eu gosto. Aí, na Zara, tem alguns perfumes que é carérrimo, né? Mas tem esse daqui de celebridade que também tem um cheirinho gostoso. É o Lovely, da Sarah Jessica Pargan. Olha esse frasco que coisa mais linda. Muito bom. Dizem que esse perfume tá descontinuado. Mentira, não tá. Ele pode tá sumido aí do Brasil. Aí, as pessoas dizem que ele tá descontinuado. Não tá, gente. Eu perguntei, viu? Não tá, não. Aqui, você encontra em qualquer lugar. Na América também. E não tá descontinuado. Outro perfume similar que eu gosto bastante, né? É o Phyllis da Poembert. Que é similar ao Chloé. Love Chloé. Mudou de embalagem. Continua maravilhoso, como antes. E eu gosto... Ai, como eu gosto. Hum. Gosto. Um perfume similar ao Coco Mademoiselle, da Chanel. Mas eu não gosto da saída dele. A saída dele tem álcool. E perfumes similares com a saída com muito álcool, eu já não gosto muito, sabe? É o Sundale, da Madame Glamour. É um perfume bom, é um perfume bom. Mas não é esse recheio dessa tapioca toda que dizem por aí, tá bom? Esse perfume na minha pele não tem boa fixação. Porém, eu capricho mesmo na roupa. E um frasquinho desse, gente, eu uso assim... Se eu for usar ele assim, eu acho que eu uso umas sete vezes só. Porque são perfumes assim... São perfume... É um perfume que eu uso bastante borrifada para eu sentir o cheiro. Eu não sei se é porque o meu nariz já tá acostumado, tá viciado, sei lá, o que dá na tá. Mas, assim, é um perfume que eu tenho que dar muitas borrifadas para sentir o cheirinho dele. Um perfume que é maravilhoso, que é os perfumes da Larive, gente. São os melhores dupes, na minha opinião. Esse perfume aqui é o Couté. Ele é dup desse daqui, ó. E ele tem boa fixação na minha pele. Porém, não são 100% iguais, né? Ai, mas um lembra o outro, sim. Lembra, mas não são iguais. É o Couté da Larive. Maravilhoso, gente, olha. Aí vocês vêm dizer que eu não uso. Ô, gente. Pois fica aí, fica aí dizendo que eu não uso meus perfumes porque eu continuo... Eu fico usando aí, não tô nem aí. O importante é eu que tô cheirosa. Ah, sete, né? Que perfumes que me faz plena? Os perfumes que me faz plena. O primeiro dele é o Love de Chloé, né, gente? É puxa saco mesmo. É um queridinho, gosto. Outro perfume que me faz plena... Deixa eu ver se eu pego ele lá atrás. Ai, gente, não vai dar pra pegar. Mas é o Lulu da Cacharel. Vejam só. Ai, como eu gosto. Lulu da Cacharel. Tá aqui, né? Esse perfume no inverno me faz plena. Amo. Ai, Lulu da Cacharel. Sim. Sim. Sempre, sempre na minha coleção. Outro perfume que me faz plena, gente. É esse aqui, ó. Poeming da Lancome. Oh, meu Deus. Oh, que cheiro bom. Ah, e tem outro também da Givenchy, que é o... Eu esqueci o nome. Desfaça, mulher. Ai, como é o nome daquele? Não sei, gente. Não sei. Me esqueci. Tá lá embaixo pra eu fazer um vídeo só dos perfumes da Givenchy. Um perfume que me faz plena. Como eu gosto desse perfume também. Maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui perdido. Urumeu. Cadê o Urumeu? Eu gosto desse perfume também, gente. Me faz plena, ó. Urumeu da Lavin. Lavam. Olha. Esse frasco é a coisa mais linda, gente. Olha que coisa. Me remete àquele filme, sabe? Aquele filme, é... Perfume o Assassino. É tipo assim, né? O nome do filme. Ai, que delícia. Esse perfume aqui. Que coisa mais linda. Que frasco mais lindo, meu Deus. Olha só o trabalho que até o... O perfumista ainda contrata um... Pra fazer um design, né? De um frasco. Aí vai ser escolhido qual foi o frasco. Gente, tudo é um processo. Um processo assim que dura... Tem perfumes que duram anos, né? A ser... Criado, né? Enfim. A oito. Indique um perfume atual que você considera, né? Ali, pra você conhecer. Pra compartilhar com vocês que vocês precisam conhecer esse perfume. Vixe Maria. E aí, qual? Um perfume que vocês precisam conhecer. Um perfume irrelevante. Deixa eu me ver. Ai, gente. Será que tem algum? Tem vários. Tem um aqui da Primara que eu gosto bastante. Ai. Da Zara, né? Um perfume bom. São os perfumes da Zara que eu gosto bastante. Gosto. Tem um nude bouquet, né? Mas esse daqui, o Orquide. Vamos falar do Orquide? Porque é um perfume que eu gosto tanto. Eu tenho um de 200ml. Tenho esse daqui de bolsa. Gente, o Orquide, olha. Parem na Zara e sintam esse perfume aqui. Ou então, o nude bouquet. O nude bouquet. Vai no nude bouquet também, que é um bom dupe, viu? Orquide da Zara. É um perfume muito bom. Esse daqui é novinho na minha coleção. Também é da Zara. Que é o Nui. Mas ele não tem boa fixação, viu? Na pele. Mas o Nui da Zara é um perfume muito bom. Se você gosta de perfume doce. Não muito doce, enjoativo. Mas um perfume com um toque de talquinho. Um leve toquezinho assim de talquinho. E eu fui elogiada com esse perfume também essa semana. Usei essa semana. Vejam só. São um perfume bom. Esse daqui não fixa muito na minha pele. Já o Orquide fixa é legal. Tá bom, pessoal? Então, aqui a nova. Indique alguns canais para responder essa tag. Eu vou deixar a tag aberta, gente. Porque, né? Eu acho que eu tô sendo a última pessoa a responder essa tag. Não tenho certeza. Mas se você ainda não foi convidado, se você tem um canal aqui no YouTube, fala de perfumes ou não. Ou você quer começar a falar sobre os seus perfumes. O que você usa. Não precisa você trazer aqui marcas de luxo. Marcas que, né? Caríssima. Apenas fale do que você gosta, o que você usa, o que você quer. Enfim, gente. A gente tem que ir de acordo com as nossas necessidades, né? É feio, né? Eu falar isso. De acordo com as nossas necessidades, eu tenho um monte. E necessito de mais alguns, né? Enfim, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus, né? E aproveita o dia de hoje. Eu sempre digo, né? O momento de hoje tem que ser valorizado agora. Não esperem. Nunca esperem pelo amanhã. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau!